Vai! Eita forrozão, em nome de Lenito, viagens, moda exclusiva, barbearia, Wellington Menezes É sabadão com as amigas na praia de Jacoma, chama as primas, amiga, também chama a irmã Hoje vai rolar, eu tô me embrazadão, é na beira da praia, liguei o paredão Aumentei o volume, só pra ouvir o suvacão, só pra dar o clima, as novinhas foram Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai Eita forrozão, bora no branqueamento, bora minha amiga garota Bora Lenito, viagens, bora barbearia, Wellington Menezes Bora, moda exclusiva, a loja que me vete É sábado com as amigas na praia de Jacoma, chama as primas, colega, também chama a irmã Hoje vai rolar, eu tô me embrazadão, é na beira da praia, liguei o paredão Aumentei o volume, só pra ouvir o suvacão, só pra dar o clima, as novinhas foram Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai, me chama, ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai, me chama, ela bota a mão Mais um Vai É sucesso Em nome de Barbieri, o Eto Menezes Lênito, filmagens Bora Moda exclusiva E vai malandra E tá louca, tô brincando com o mom Ah, ah, tu não não E vai malandra E tá louca, tô brincando com o mom Ah, ah, tu não não Tu tá fingindo E se prepara, vou dançar, prestar atenção Ah, ah, tu não não E se aguenta Se eu te olhar, descer, que cara até o chão Ah, ah, tu não não E dessa bola gostosa Cê pina melhando, te pego de jeito Se começar embrazando contigo, é taca, taca, taca Desce a bola gostosa Cê pina melhando, te pego de jeito Se começar embrazando contigo, é taca, taca, taca O Leozinho vai dançar Cê vai aguentar O Leozinho vai dançar Cê vai aguentar E vai malandra E tá louca, tô brincando com o mom Bum, ah, ah, ah E vai malandra E tá louca, tô brincando Bum, bum, bum Ah, ah, ah E vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Ah, ah, ah E vai malandra Eita louca, tu brincando com o bumbum, ah, ah, tu não não vá Eita forrosa, cê pede cerro, cervejecia Bora meu parceiro, Fábio E o nome de Lacerda, som, iluminações e gravações É, vai Bora meu parceiro, Eliton Menezes Barbearia com Eliton Menezes Bora minha tia, Marlene, Lene do Viagens Mais um Bete me chamou, vim pra meter o giz Eu tava tão pesado, mas eu não lembro o que fiz E resaqueado, mesmo assim, liguei o som Mas na minha mente só havia trodão O Bete me chamou, vim pra meter o giz Eu tava tão pesado, mas eu não lembro o que fiz E resaqueado, mesmo assim, liguei o som Mas na minha mente só havia torrão, torrão E torrão, torrão E torrão, torrão Eu tava tão pesado, escutando esse som Tô, torrão, 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 torrão Viajei, imaginei, na vinha fazendo o que é bom Eu disse, torrão, 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 torrão Eu tava tão pesado, escutando esse som Tô, torrão, 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 torrão Viajei, imaginei, na vinha fazendo o que é bom Os pivete me chamou pra meter o giz Eu tava tão pesado que eu não lembro o que fiz E resaqueado mesmo assim, metei meu som Mas na minha mente só vinha durom, durom Os pivete me chamou pra meter o giz Eu tava tão pesado que eu não lembro o que fiz E resaqueado mesmo assim, metei meu som Mas na minha mente só vinha durom, durom Eu disse dom, durom, durom E dom, durom, durom Eu tava tão pesado escutando esse som Dom, durom, durom E dom, durom, durom Eu já imaginei que não vinha fazendo Eu disse dom, durom, durom E dom, durom, durom Eu tava tão pesado escutando esse som Dom, durom, durom, durom Eu viajei, imaginei novinha fazendo o que é bom Eita forrazão, bora meu parceiro do bloco Maricando presença Bora Andrézinho Bora minha amiga Carrolata Bora Bruta do Mano Sertanejo Bora Leandro Matos Estúdio Matos, vai Bora Juninho Mais um Eita forrazão Eita, vai barbeiro Hélio Menezes Lenito Viagens Em nome de Transgas Lenito Viagens Moda Exclusiva Na minha farra a festa é garantida Escolho a praia pra curtir com mais novinha Esqueço o carro, meu quadricigo chegou E no meu paredão a farra já começou Na minha farra a festa é garantida Escolho a praia pra curtir com mais novinha Esqueço o carro, meu quadricigo chegou E no meu paredão a farra já ficou E quando chegou lá Eu só escuto o ronco dela A farra já ficou E quando chegou lá Eu só escuto o ronco dela O paredão ligado, a farra ficou Eu disse não precisa de carrão Meu quadriciclo é moral Eu vou assumir as duna E dando cavalo de pau Não precisa de carrão Meu quadriciclo é moral Eu vou assumir as duna E dando cavalo de pau Na minha farra a festa é garantida Escolho a praia pra curtir com mais novinha Esqueço o carro, meu quadricigo chegou E no meu paredão a farra já começou Na minha farra a festa é garantida Escolho a praia pra curtir com mais novinha Esqueço o carro, meu quadricigo chegou E no meu paredão a farra já começou E quando chegou lá Eu só escuto o ronco dela A farra ficou E quando chegou lá Eu só escuto o ronco dela O paredão ligado, a farra ficou completa E não precisa de carrão Meu quadriciclo é moral Eu vou assumir as duna E dando cavalo de pau E não precisa de carrão Meu quadriciclo é moral Eu vou assumir as duna E dando cavalo de pau Pedir pra parar Isso aqui é forrazão, suvaga de cobra E nessa mesa eu fico com alguém com filho em cima Olha a pergunta lá no posto em Mirac E se depois que terminamos eu levei alguém pra cama Pergunta lá no posto em Mirac Se quer saber se eu fiquei com alguém no fim de semana Olha a pergunta lá no posto em Mirac E se depois que terminamos eu levei alguém pra cama Pergunta lá no posto em Mirac Pergunta, pergunta, pergunta Pergunta lá no posto em Mirac Olha a pergunta, pergunta, pergunta Pergunta lá no posto e vira Eita forrozão, sucesso é sucesso novo Terminou por telefone, mandou um monte de mensagem Me esquece que esse sonho tá de sacanagem Me matava sabendo que eu já tava cansada E os amigos não viram de fazer Nem deu uma semana e já bateu, foi a carência Solta por ser 15, agora aguenta as consequências Se quer saber se eu fiquei alguém no final de semana Olha a pergunta lá no posto e vira E se depois que terminamos eu levei alguém pra cama Pergunta lá no posto e no final de semana Olha a pergunta lá no posto e vira E se depois que terminamos eu levei alguém pra cama Pergunta lá no posto, olha a pergunta Pergunta, pergunta, pergunta lá no posto e vira Olha a pergunta, 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 pergunta lá no posto e vira Chegou a sexta-feira, hoje tem cerveja gelada Eu vou ligar meu paredão, a farra vai ser pesada Vai rolar uma festinha, eu e a mulherada Ela de biquíni batendo bombom Eu já mandei a Juliana chamas amiguinho O mesmo eu falei pra Tati, pra Dani e pra Rafaela Hoje vai ser pressão, quem quiser pode chegar Tem cachaça e paredão pra mulherada E tem cachaça e paredão pra mulherada E tem cachaça e paredão pra mulherada Chegou a sexta-feira, hoje tem cerveja gelada Eu vou ligar meu paredão A farra vai ser pesada, vai rolar uma festinha Eu e a mulherada, elas de biquíni batendo bombom Eu já mandei a Juliana chamas amiguinho O mesmo eu falei pra Tati, pra Dani e pra Rafaela Hoje vai ser pressão, quem quiser pode chegar Tem cachaça e paredão pra mulherada E tem cachaça e paredão pra mulherada E tem cachaça e paredão pra mulherada Mais uma que é sucesso E a letra é fácil, vai 20 mais 20, 40 30 mais 30, 60 Será que ela aguenta? 10 mais 10 é 20 20 mais 20, 40 30 mais 30, 60 Será que ela aguenta? 60, 60 Será que ela aguenta? Sessenta, sessenta, será que ela aguenta? Sessenta, sessenta, será que ela aguenta? Sei que vocês estão na pindaíba E essa vida não é mole não Mas sei também que foi o maduro E que botou vocês nessa situação E vou à vista uma linda cidade E trabalhar com dignidade E siga a frente, siga meu irmão E cada vida o que tu limpa A moeda tá na mão Lá vem os mira com o rodo na mão Lá vem os mira com o rodo na mão Lá vem os mira com o rodo na mão Lá vem os mira com o rodo na mão E quando eu chego no sinal Lá vem os mira com o rodo na mão Lá vem os mira com o rodo na mão Lá vem os mira com o rodo na mão Lá vem os mira com o rodo na mão Lá vem os mira com o rodo na mão Lá vem os mira com o rodo na mão E eu dentro do carro dizendo que não E ele sapecando água com sabão Sei que vocês estão na pindaíba E essa vida não é mole não Mas sei que vocês estão na pinda E que botou vocês nessa situação E vou à vista uma linda cidade E trabalhar com o rodo na mão Lá vem os mira com o rodo na mão Lá vem os mira com o rodo na mão Lá vem os mira com o rodo na mão Lá vem os mira com o rodo na mão Lá vem os mira com o rodo na mão Lá vem os mira com o rodo na mão E você tem que imaginar sanfona sem no serrote Reco, 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 rot, 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 olha o José me convidou Pra fechar na sua casa Olha a cajela tava quente, ferreira, desnafina E quem tava dançando a moça da boca O Zé puxou no fone, veio o galho e reclamou E aí Zé, pra galera dançar Tem que tocar porrozão no roco de cobra E você tem que imaginar sanfona sem no serrote E recu, reco, reco, rot, 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 e você tem que imaginar sanfona sem no serrote Reco, 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 vira E você tem que imaginar sanfona sem no serrote E você tem que imaginar sanfona sem no serrote RECO, RECO, RECO ROTE, ROTE, ROTE Olha onde o Zé me convidou Pra festar na sua casa Olha que a gelada tava quente Sua fona desafinada Ninguém tava dançando A galera morrgou O Zé puxando o fone Veio o cara reclamou Olha onde o Zé me convidou Pra festar na sua casa Olha que a gelada tava quente Sua fona desafinada O Zé puxando o fone A galera morrgou O Zé puxando o fone Veio o cara e reclamou Ei Zé Pra galera dançar Tem que tocar forroção Suvaco de cobra E você tem que imaginar Sua fona sendo serrote RECO, RECO, RECO ROTE, ROTE, ROTE E você tem que imaginar Sua fona sendo serrote RECO, RECO, RECO E você tem que imaginar Sua fona sendo serrote RECO, RECO, RECO ROTE, ROTE E você tem que imaginar Sua fona sendo serrote RECO, RECO, RECO ROTE, ROTE, ROTE Olha meu parceiro Marcelo Vou me barucando, RECO Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Descubriu, E o som não vale Vai? Eu disse hoje Ela tá demais E perdeu a cabeça Olha o que ela faz E com sua rabeto E joga ela pra cima E joga ela pra baixo E joga ela pra cima E joga ela Olha que eu nunca tinha visto algo tão interessante Abri o snapgram pra fazer o bumerangue A sequência é repetida, o movimento é bife A sequência é repetida, o movimento é bife O nome da música é bumerangue, sucesso Eu disse hoje, ela tá demais e perdeu a cabeça E olha o que ela faz com sua rabeta E joga ela pra cima, e joga ela pra baixo E joga ela pra cima, e joga Eu disse eu nunca tinha visto algo tão interessante Abri o snapgram pra fazer o bumerangue A sequência é repetida, o movimento é bife 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 I am a sequência é repetida, o movimento é bife A sequência é repetida, o movimento é bife O bonde inteiro, mas e ae, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamou, o bonde inteiro, vai E o nome da música é boca de pelo Nós bota ela pra mamar, nós é ruim, mas marca a touca Depois chega emocionado, pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem, fala do que é pegador Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou Mas e ae, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou, o bonde inteiro Mas e ae, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou, o bonde inteiro Mas e ae, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou, o bonde inteiro Mas e aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina, queima o morro, bom de ter Essa menina, ela é um problema, ela é cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem arma de pipa voada Fala que vai pra casa da amiga, mente pra sua mãe e também pro seu pai Mostra a roupa por baixo e parece uma linha fininha, que ela sai Eu disse hoje vai chamar no probleminha, vai, hoje a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinha, hoje o negócio vai ficar bom Eu disse hoje a gata vai no probleminha, eu disse hoje a gata vai perder a linha Eu disse hoje vai curtir com as amiguinha, hoje é bola no paredão E mexe a raba, 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 e mexe a raba Essa menina, ela é um problema, ela é cheia de esquema, ela é complicada Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa da amiga, mente pra sua mãe e também pro seu pai Bota a outra pro baixo, parece uma linha fininha e logo ela sai Hoje vai chamar no probleminha, vai, puxa a gata vai perder a linha, vai Hoje vai curtir com as amiguinha, hoje o negócio vai ficar bom Eu disse hoje vai chamar no probleminha, vai, puxa a gata vai perder a linha, vai Vou chegando com as amiguinha, é bola na frente do bar e mexe a raba E mexe a raba, viola e mexe a raba É bola até o chão e mexe a raba E mexe a raba, viola e mexe a raba E mexe a raba, viola e mexe a raba E mexe a raba e olha É bola na frente do paletão Bola de saideira